Eu estou aqui na notícia de sábado, dia 12 de agosto de 2023, aqui na L110, bairro Canafisco, Arapiraca, Lagoas, onde aqui aconteceu uma saída de pista de veículo batendo aqui no meio fio, deixando três vítimas levemente feridas. Informação de que eu conduzo um veículo Corolla. Estava conduzindo o veículo, estava sentindo em centro de Arapiraca e um veículo certa deu uma fechada nele. Aí ele bateu no lado esquerdo na mureta e foi para o outro lado subindo no meio fio. Quando bateu em um ciclista, aí bateu a roda em um meio fio, a roda saiu do local, a frente do veículo totalmente destruída. Um dos ocupantes teve um ferimento na perna, o pessoal fez os primeiros atendimentos aqui do SAMU e agora vai encaminhar ela para o hospital de emergência. Um ficou no local junto do condutor e a outra vítima foi fazendo aqui os procedimentos, o pessoal do SAMU e agora foi levada para o hospital de emergência. O pessoal da polícia parou no local aqui, deu apoio para fazer os procedimentos. Os procedimentos. Os procedimentos.